Qualquer um, na minha interpretação, é estranho que um momento crucial daqueles, dois membros do partido importante, que fiquem doentes e não vão lá se representar num momento crucial que vai se tratar a situação do próprio partido. Por isso mesmo que eu chamo a eles mesmo como psicopatas. Um psicopata não é um doente mental. Um psicopata é aquele que acaba, portanto, valorizando apenas seus próprios interesses sem ver os interesses da maioria. Aqueles sujeitos, pura e simplesmente, criaram condições para seus próprios interesses. Se eles estivessem efetivamente a representar o seu partido político. Eu não consigo perceber essa coincidência de dois membros importantes que eles fiquem doentes no momento da decisão. E outra questão é aquela que se reportou em Climano. Membros sêniores envolvem-se na introdução de coisas de enchimento de urna. Então não vale a pena nós pensarmos numa situação dessa. Todos eles, pura e simplesmente, estamos a entreter. E talvez, não sei, uma vez que nem a sociedade civil também está a aparecer, no caso, nós temos que repensar sobre a nossa vida no país. Exato. Os políticos, de um dia para o outro, estão a fazer aquilo só para entreter o povo.